Eu já não sei o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor, minha paixão Não fique com ciúme quando eu partir Te amo, meu beijinho, e não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue apenas por sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração E não me julgue apenas por sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Eu já não sei o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor, minha paixão Não fique com ciúme quando eu partir Te amo, meu beijinho, e não vou te trair E eu não vou te trair E não me julgue apenas por sua imaginação E é só teu moreninha, o meu coração E não me julgue apenas por sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Isso é o rocker Savarone Em nome da DMV Bora, nossa música Bora, Rumi do Júnior Minuto da música É show!